Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Onde invadir Nós com os alemão vamos se divertir Porque no Dendê eu vou dizer como é que é Lá não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até o pop treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas morro do Dendê também é terra de Deus Vamos lá! Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap O que é do Dendê, eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole, nem pra DRE Pra subir aqui no morro até o pop treme Não tem mole pro exército civil, nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas morro do Dendê, também é terra de Deus Vem um de AR, quem de outro de concentrate na mão Vem mais dois de pistola e outro com dois oitão Um vai de ouro na frente escoltando o camburão Vem mais dois na reta guarda, mas tão de croque na mão Amigos que eu não me esqueço, nem deixo pra depois Já vem dois bimãozinho, de sete e meia dois Dando tiro pro alto, só pra fazer teste De Ina Indratec, pistou os eu te enxaste Eles são bandido ruim, e ninguém trabalha De AK-47, na outra mão a metralha A vizinhança dessa massa, já diz que não aguenta Nas entradas da favela, já tem ponto cinquenta E se tu toma no pau, será que você grita? Veja de ponto cinquenta, ou então de ponto trinta Esse rap é maneiro, eu digo pra você E finalizo o rap retornando de granada Parapapapa, rapapapa... Parapapapa... Parapapapa, rapapapa... O que é isso? 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 Quem pensa outra coisa nos derrante Isso nos derrante Jouer do piano debout É talvez um detalhe para você Mas para mim, isso quer dizer para você Isso quer dizer que ele é feliz Heureu d'être lá, mas é tudo Jouer do piano debout Quando os trouxeram são à genoux E os soldados regardam-vou Simplesmente por seus dedos Eles querem ser ele para compreender Hey! Hey! Shut up and let me go This hurts, I tell you so For the last time you woke, it's my lips Now shut up and let me go Your jeans were once so clean I bet you've changed your wardrobe since we met Now oh so easily, you open me, gone is left It's you that are beholding me I'm not containable, this turned up is not sustainable I ain't freaking, I ain't faking this I ain't freaking, I ain't faking this I ain't freaking, I ain't faking this Shut up and let me go, hey!